Tô com certeza que não é lápis? Meu genro dois fundos ficou avançado, mano. Por que que ele tá comitando lula? O Chazekin é um maluco, mano. Vai pular com o bambuza, não? Tá bem. Vai pular com o bambuza. W, 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 W... Adreno, 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 Adreno. Eu tento redshack, você pode sair direto. Ele pisando na trap, vai nele. Eu tenho que usar a guarda de palha. Eu tenho que usar a guarda de palha 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 de palha. Eu vou acertar em mim ainda, mano. Oh, não. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morri Esqueci que tinha a poça aqui E aí depth Não será considerado poder dela realmente pra gater tema não rua chapadas E aí E aí Ah! Ah! Acabou o poder? Acabou. Trater's on. Trater's on. Meu Deus, mano, ela tá achando todas as puças da minha Chase, cara. Ah, não acredito que isso aconteceu, mano. Ah, eu comi, tu porco. Dvdb, é isso? Brutal. Ela vai agachar pra dar hit no ALS, eu acho. Não, ela não agachou. Nossa, ela comitou em mim, um Fire, mano. Você vai agachar com isso? Nossa, eu acho que eu fico ali, mano. Quase que ela parou Check 1 abrindo 6 Ok, ok Vou dar a W Eu consigo usar os dois muito suave É um zumbi Eu vou pular direto pra não tomar linguiçada Ah, eu devia ter pulado, mano Não confiei na minha Na minha própria fala Porra, não é minha zizão Eu perdi chase, não bloqueio a janela Tá focado, né, meses? Como aqui? Como não pegou? Essa estrutura aqui é muito forte contra o Nemesis, mano Impossível ele me acertar Caramba, mas se se pegasse desse range Tá nervoso, tá nervoso Não, não, a tela dele tá dando validation, eu acho Cadê ele? Ué Nemesis É, ele quebrou Ele tá olhando pra cima E aí E aí